Boa tarde a todos, estamos aqui na orla do centro de Araruama, já com a galera aqui do SOS Laguna. Aí pessoal, a gente daqui um pouquinho está começando a limpeza da orla, as crianças aqui vêm nos prestigiar também. Hoje, dia mundial do meio ambiente, o SOS Laguna de Araruama está fazendo a parte dele, né? Então está aqui ó, a turma! Quem não vem, perdeu! Vamos salvar nossa laguna! É isso aí! Às 15 horas a gente está saindo daqui, estamos aqui do lado da estação do Ferro e Gold, como prometido. Agora chegou a minha vez, né? Obrigada aí, que a maioria aqui da orla já está limpa, que o pessoal do quiosque faz sempre essa limpeza. Então, a gente vai catar o que a gente está arriscando aí, vamos até a pontinha ali, na parte que o pessoal do Canoe Clube não fez ainda. Vamos à luta aí! Da próxima vez, espero que tenha mais pessoas ainda envolvidas nesse movimento. Vamos que vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, bem fundo Tá bem fundo aqui Mas nada foi feito ainda não, tá? Me parece que vai ter que quebrar ali o calçadão Pra trocar a galeria, né? A gente só espera que esse esgoto seja tratado Não jogado na laguna, né? Senão não vai adiantar nada Por isso que eu acho que está sendo uma parceria com a prefeitura De Araruama Junto com a água de Jortuna Eba Eles têm essa estação elevatória aqui Mas é pra captar o esgoto da pontinha, né? E aqui é o tapume aí que fizeram Estamos quase no final aqui Fazendo a nossa parte Tá aí, ó Prefeitura da cidade de Araruama Recuperação da rede de águas pluviais Prefeitura Municipal de Araruama Aqui é a estação elevatória da Jortuna Eba O pessoal ali se divertindo, jogando a bola A prefeita Reformou a quadra toda ali A galera está agradecendo ali, ó Estão aproveitando É, vamos aguardar aí o início das obras Que parece que vai ter que mexer no calçadão Vamos que vamos Vamos retornar agora Recolhendo agora o saco de lixo Que aparentemente as pessoas acham que não tem quase lixo Mas enchemos muito o saco É isso aí, vamos que vamos Viva o dia mundial do meio ambiente Uhul! Aí, acabamos Deixando a nossa orla aí, ó Limpinha, muito bom Mais uma etapa cumprida A SOS Laguna de Araruama Viva o dia mundial do meio ambiente Viva o meio ambiente Viva o meio ambiente Viva o dia mundial do meio ambiente Viva o meio ambiente